Jornal Cidade Fondo Neste 5 anos de idade Foi até a residência do Gerro Porque teve a informação que a filha Estava sendo vítima de violência doméstica Agredida pelo Gerro dele Ele discutiu com o Gerro Segundo informação do boletim de ocorrência O pai dele estaria com sinais de embriaguez Estava armado Com uma arma de fogo E de forma acidental O disparo acertou a própria filha Que morreu praticamente na hora O acusado depois da desgraça Tentou fugir Mas a polícia militar conseguiu localizá-lo Ele tentou fuga num carro branco Em alta velocidade E confessou o crime A intenção dele não era matar a filha Talvez o Gerro A polícia militar apreendeu Uma carruxa calibre 38 E o acusado foi recolhido Do centro de detenção provisória Em Limeira Que desgraça, hein? Jornal está em tudo Porque a informação está em todo lugar Jornal está em tudo Grupo JC